Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje temos aqui um Galaxy M52 Sinceramente eu nunca me interessei por esse aparelho aqui Mas recentemente quando eu estava pesquisando aparelhos para trazer aqui para o canal, fazer vídeo para vocês Eu me deparei com esse, logo de cara assim não me interessei Mas quando eu vi a ficha técnica dele eu achei bastante interessante E pensei na hora que poderia ser uma boa indicativa para vocês que procuram um aparelho barato Mas que tem um bom desempenho, umas camerazinhas bem interessantes Então fica até o final do vídeo que vocês vão se surpreender com esse cara aqui E para começar, esse aparelho aqui foi lançado em 2021 E a construção dele até que é bem simples Ele não possui nenhuma parte em metal, que geralmente o Aro dos aparelhos de linha mais premium costuma ser em metal Mas esse daqui é em plástico mesmo e a tampa traseira também me parece ser plástico Mas é agora que as coisas começam a ficar interessantes Esse aparelho aqui conta com um chipset Snapdragon 778G Que considerando o preço que eu paguei nesse aparelho aqui Ficou um ótimo custo-benefício Além disso ele possui 6GB de memória RAM mais 6GB de memória RAM Plus Você pode colocar até 6GB de memória RAM Plus Sinceramente eu não vejo tanta diferença usando a RAM Plus Mas está aí, para quem acha isso relevante Esse aparelho aqui também conta com 128GB de armazenamento E a versão do Android dele é a 13 E outra coisa que eu achei bastante interessante nele é que todas as câmeras gravam em até 4K a 30fps Ele possui uma tela Super AMOLED de 6.7 polegadas Com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de até 120Hz E a respeito da tela dele não tem segredo, né? A gente sabe muito bem que as telas da Samsung tem uma ótima qualidade As cores são bem vibrantes, o preto é bem definido Porque todo mundo sabe que na tela Super AMOLED os LEDs se apagam Ou seja, o preto fica um preto total O que dá uma qualidade assim excelente para a tela A bateria dele possui 5.000 mAh E só lembrando que se você deixar a taxa de atualização em 120Hz Ela vai descarregar mais rápido Porém, ainda assim, a bateria dele dura o dia inteiro Para o meu uso, né? Então vai depender mais ou menos da forma que você usa também Eu não vou falar a respeito de horas de tela exatamente Porque isso pode variar bastante A gente está falando de aparelho usado, né? Ou seja, o meu pode estar com a bateria mais desgastada Ou menos desgastada do que o do aparelho que você está olhando aí Então, lembre-se de perguntar isso para o vendedor A versão do Android dele é a 13 E até o momento não tem nenhuma outra atualização liberada para ele Mas mesmo que ele não receba mais nenhuma atualização Que é o bem provável que vai acontecer, né? Considerando a época que ele foi lançado Ainda assim, ele vai dar para usar há bastante tempo ainda Ainda mais se você comparar, por exemplo, com o Moto X Play Que eu tenho aqui Que ele parou de atualizar na versão do Android 7.0 E ainda assim eu consigo baixar a maioria dos aplicativos Ele que não consegue rodar direito os aplicativos Mas baixa Ou seja, bem provavelmente quando esse daqui começar Dá problema para baixar o aplicativo Ele também já vai estar obsoleto E você não ia querer usar de qualquer forma, né? E falando aqui rapidinho sobre outras características aqui do Galaxy M52 Para quem não sabe, a biometria dele não é na tela, né? É aqui no botão Power Tem gente que prefere assim Eu particularmente gosto mais da biometria ser em outro lugar, né? Que não seja na tela Porque quando você coloca uma película aqui Se a biometria na tela Começa a ficar um pouco mais ruim É que não funciona muito bem E agora puxando aqui a barra de ferramentas dele A gente vê que tem algumas funções interessantes Como por exemplo o NFC, né? Para você fazer pagamento, aproximação Ele possui aqui também a vinculação com o Windows Que dá para você acessar tudo que tem aqui no seu aparelho Pelo computador é só você vincular, né? Então mesmo se você esquecer seu aparelho aqui Na tua casa, né? Você consegue acessar tudo pelo computador Caso você esteja com o computador em outro lugar Tem aqui também o Smart View Que dá para você espelhar a tela do seu celular em uma TV Ou mesmo em alguns monitores Como por exemplo o meu aqui Que é monitor e também é TV Então ele possui essa função Então basicamente é isso Tem outros aqui Mas eu não acho de grande relevância isso daqui Tem um modo Kids aqui também Que daria para você criar uma área Onde só tem aplicativo para criança E ela não consegue sair de lá Sem colocar a senha Que no caso ela não vai ter, né? E não tem muita coisa mais relevante não Basicamente é isso É um celular que não é um top de linha Não tem tantas funções Como por exemplo os aparelhos da linha S E agora vamos fazer aquele testezão de desempenho Em aplicativos normais do dia a dia, né? Começando pelo YouTube Só lembrando que minha voz está mais cagaiada Porque eu estou gripado Então eu já abri aqui o YouTube, né? Bora rolar aqui Se vocês perceberem aí A tela dele já está com a taxa de atualização de 120 Hz Que fica um pouco mais pesado, né? Para o próprio sistema do aparelho Processador, né? Porque exige um pouco mais Porém, conforme vocês podem ver Funciona de maneira bem fluida Bora abrir aqui Já abriu o vídeo Bora ver outro aqui Bora ver, bora ver, bora ver Não pode ser vídeo polêmico não Esse daqui é do Eric Links Pronto, já abriu também Ou seja, o YouTube funciona perfeitamente bem Bora ver agora aqui o Instagram Já abri o Instagram O áudio dele até que é alto Apesar de eu não achar a qualidade tão boa assim Mas funciona muito bem Como eu já falei Eu acho a qualidade da tela dele muito boa Vocês talvez não tenham noção aí Que vocês vão estar vendo através de outra tela, né? Mas eu acho que a qualidade é realmente muito boa Principalmente considerando o preço Que eu apaguei nele aqui Bora ver aqui E basicamente é isso Para o Instagram também Ele está funcionando perfeitamente bem Só fechar mais um aqui No OLX, né? Que o OLX de vez em quando é chato Em aparelho fraco, né? Fica travando Mas aqui não Funciona perfeitamente bem Inclusive eu já usei bastante Pesquisando coisas aqui Que direto Eu fico pesquisando no OLX, né? Para trazer vídeo aqui para o canal E também sonhos futuros, né? Mas funciona muito bem aqui É dar uma enroladinha Porque a internet aqui de casa Anda uma vergonha Mas em desempenho Em aplicativos do dia a dia Ele está funcionando perfeitamente bem ainda E agora eu estou aqui me gravando Com a câmera frontal Do Galaxy M52 Em 4K a 30fps Quando eu estou na sombra O fundo fica estourado Porém, se eu sair aqui Para o sol, né? Obviamente que vai ficar Melhorzinho um pouco E o lado bom desse aparelho aqui É que eu consigo alternar Entre a câmera frontal Vou mudar para a câmera traseira agora Câmera traseira também Em 4K a 30fps Eu consigo também mudar Para a câmera ultrawide Deixa eu mudar agora aqui Pronto Câmera ultrawide também Em 4K a 30fps É só lembrando Que ele só tem estabilização Em Full HD, né? Se você coloca aqui na câmera Se você coloca aqui na câmera principal Em 4K Não tem estabilização Agora volto ao wide Na ultrawide Fica um pouco mais estável, né? Porque é um ângulo mais aberto Agora aqui na câmera de zoom De duas vezes É bem importante Que na câmera de zoom Você permaneça parado Porque se você andar Treme muito mais a imagem Voltando agora aqui Para a câmera principal E é isso aí Tem uma qualidadezinha de câmera Bem aceitável Assim, não é tão top Principalmente por causa Da falta da estabilização em 4K Mas quebra um galho E em vídeo realmente A falta da estabilização Deixa um pouco a desejar Ou bastante, né? Dependendo do seu caso Mas em fotos Ele entrega uma ótima qualidade Mesmo você tirando fotos Em ambientes Onde tenha muito sol E sombra Ainda assim O HDR trabalha muito bem E entrega um ótimo resultado Em todas as suas câmeras E eu vou deixar algumas fotos Para vocês verem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E bora fazer um teste de jogos aqui Fiquei começando com o Call of Duty War Zones Por enquanto Eu já comecei a testar aqui Uma outra partida Mas eu não me satisfez Eu não sei qual a palavra é certa Não fiquei satisfeito com a minha jogatina Eu resolvi gravar de novo Aí se essa daqui também ficar ruim Eu vou ver qual ficou menos ruim Esse, tchau E eu não ia abrir o paraquedas não Ia me lascar todinho nesse chão aqui Mas Já vou avisando para vocês Que Por enquanto Na outra parte que eu testei Esse daqui está bem melhor Do que por exemplo Não sei se foi no iPhone 11 Que eu testei esse jogo também Eita, meu Deus Já tem alguém me atirando aqui? Cadê o safado? Eu não posso morrer no primeiro Eita, diagem E ele está aqui Matei Matei ainda não Vai fugir não Sem vergonha Pelo menos um Pode dizer que Mandei aqui para o espaço, né? E cadê a arma dele aqui Que eu não pude pegar? Bora vir aqui Tem alguém buzinando ali Espero que eu não buzinhe de novo Para não me atrapalhar Não sei para onde Que é para mim aqui Não gostei de vir para cá também não Bora ver Cadê os caras? Cadê os caras? Acho que está para ali Eita, acho que está esperando Ah, é o círculo que está fechando Onde é que é a O? Eu nunca joguei Não nessa parte Só jogava no comecinho lá Estão atirando em mim Ou é no inimigo? Acho que é inimigo aquilo ali Espera aí, espera aí, espera aí Estou chegando Vamos lá, uma arma aqui Ah, agora sim Cadê os caras? Acho que tem um para cá Para trás Eita, eita, eita Aqui É o que é meu inimigo? Eu não sei se esse daqui é inimigo Deixa eu ver se é É sim Matei Eu não faço a mínima ideia Como é que joga esse trinque direito E esse daqui, caído aqui Eita, tem alguém mexendo aqui Pula, pula, pula Cadê ele? Matei três agora já Bora catar os pertences dele Eita, eita Corre, corre, corre Cadê os cabras? Cadê os cabras? Os cabras sempre chegam aqui De surpresa aqui Eu tomo um tiro primeiro Onde é que eles estão? Bora ver se eu mato Onde é que é a O, meu jovem? Eu não sei o que é a O Esse cara quer falar em código Mas não me explicaram Para onde é que é Ah, agora que eu vi que eu estou indo Estava bem na bordinha do círculo aqui Alguém que joga esse jogo aí Se souber Escreve no comentário aí O que é essa A.O Essa fuleiragem aí Que esse cara fica falando toda hora aí Se eu falar na A.O.A.O. Eu não sei o que é que é esse A.O. Eu sou leigo nesse jogo aqui E nos outros também, né? Mas nesse aqui é um pouquinho mais Ah, para ali eu acho que fica muito na borda Não é para cá não Bora voltar então Tentar ficar bem E foi Eita, eu acho Eu sou qual mesmo? Eu sou o amarelo ou sou o azul? Não, sou o azul Cadê a O? Cadê o inimigo? Eita Eu pensei que não entrava aqui não Está reduzindo aqui Agora em alguém aparece Está encurtando aqui A área do jogo Olha uma aqui Se afasta Se afasta Meu Deus Virou uma luta de Essa foi boa Uma briga de armada na cara Eita Armada na cara não, hein? Ficou estranho Eu estou bem no meiozinho aqui Eita Olha aqui Eita, tem mais Fula, fula Cadê eles? Está lá em cima Vai, vai, vai Vai, vai, vai Cadê, cadê, cadê Se afasta Se afasta, se afasta Fic do ego Agora não deu não Eu perdi, hein? Perdi na briga de coronhada Mas está bom É isso aí Eu acho que não vou testar O Genshin Impact não Porque esse teste aqui Já ficou bem longo Mas eu já tinha testado antes E o Genshin Impact Ai, dava para Colocar a injeção de mim aqui Meu Deus Meu, eu sou burro Olha ele aqui E já matei mais um É isso aí E agora Bora testar aqui Rapidamente O Genshin Impact E deixa eu mostrar para vocês Aqui a qualidade gráfica Que está Bora ver aqui O gráfico aqui Está impersonalizado Mas eu tinha colocado Muito alto Está impersonalizado Porque eu alterei aqui Para 60 FPS E desliguei aqui O desfoque de movimento Só isso Resta tudo no alto aqui E bora ver E só lembrando Que a taxa de atualização Da tela também Tem 120 Hz O que faz O celular penar Um pouco mais Para rodar isso aqui A qualidade gráfica Como vocês podem ver Está muito boa E eu aconselho Você sempre Quando for rodar Um jogo pesado Isso daqui Esteja em um lugar Que tenha ar-condicionado Porque o celular Aquece bastante Viu Assim No caso desse Não tanto Quanto um Samsung Com Exynos Mas não tem como Não aquecer E só lembrando Que minha voz Está muito cagaiada Porque eu estou gripado Um caba sem vergonha Chegou lá No meu serviço Gripado E passou Essa pereba Para mim Quando eu vi Ele tossindo lá Na hora que ele chegou Tossindo lá Eu já fiquei com raiva Porque eu sabia Que ia sobrar Para mim Essa bosta Eu tenho um ódio De ficar gripado Que atrapalha A minha vida Demais Ainda mais Agora que eu gravo O vídeo aqui Para o YouTube Também Fica mais chato Ainda Olha um safado Aqui Espera aí Estão tirando Na cara Errou Eu errei E ele também Errou Espera aí Que eu vou trocar Aqui Chamar um caba Mais louco Aqui Toma Aqui na sua cara Vagado Seu otário Só porque A mulher é pequena Aqui Essas flechas Dela Não mata ninguém O caba Fica se achando Aqui Deixa eu ver Se eu acerto Alguém Aqui Cadê Acho que Tinha mais cara Aqui E eu espero Que esse áudio Esteja bom Porque eu fiquei Com preguiça De gravar Com minha câmera E estou gravando Aqui direto Do celular Tem um ali Dormindo ali Eu acho massa Que quando Você aumenta Todos os gráficos E coloca em 60 fps Esse efeito Aqui Fica bem mais interessante Na hora que A mulher vai disparar A flechada Aqui Vem cá Vem cá Vou acertar um beck Na hora que ele estiver correndo E errei Tamo Tamo Matei Esse outro aqui Vem Vem Sai dele Dá uma flechada Inclusive Eu vi uma cena Mais pra frente Do Geisha Impact Que está bem interessante Eu nunca joguei Muito longe Mas Parece que tem um mundo aquático As meninas mergulham O cabra vira um moleque piranha Então Então eu achei que é bem interessante Depois quando eu arrumar mais um tempo Eu quero fazer esse teste Olha o final de tarde aqui Tanto que está legal Então é isso aí O Geisha Impact Roda bem bom mesmo Assim Dependendo Se você estiver em um lugar quente Ele vai aquecer mais O celular Consequentemente Vai ter mais queda de frame Aí vai ficar travando Entendeu Então vai depender também disso Porque Quando o trem aquece demais Começa a cair o desempenho Mas Desse jeito aqui Num ambiente legalzinho Tudo mais Às vezes Talvez dá até pra tu baixar um pouco A qualidade gráfica Também pra diminuir O gasto da bateria Bora ver se nós acertamos Esse cara de longe Ih Acertei Aqui é bom Eu vou para as Olimpíodas Olha de novo Aqui Só na cara dele Matei E esse eu teguei também Espera aí Espera aí Espera o melhor momento Tomou E agora de novo E pra finalizar Eu acho que vale a pena Você comprar um Galaxy M52 Tanto agora Pra 2024 Que nós já estamos Na metade do ano Então Pode considerar Que um review De um aparelho desse Vale pelo menos Por um ano Quase dois anos Que não vai ter Uma diferença Relevante No que eu estou falando Agora Pra daqui um ano Então Pra você que está Querendo comprar Ele agora Pra 2024 E até pra 2025 Sinceramente Eu acho que Só depende do preço Porque Em relação a câmeras Desempenho Ele ainda está Bem aceitável Está bem justo ainda A qualidade de tela Dele também É muito boa Então Eu acho que ainda Vale bastante a pena Só depende do preço Que você vai pagar nele Esse daqui em específico Eu paguei 600 reais nele E sinceramente Na minha opinião Para um aparelho Que possui Snapdragon 778G Com 6G de memória RAM E que todas as câmeras Gravem 4K Eu acho que foi Um ótimo preço E sinceramente Se não fosse pelo fluxo De vídeo aqui no canal Eu nem venderia Eu queria ficar com ele Inclusive Mas como eu preciso Arrumar dinheiro Para trazer mais coisas Para o canal Então eu vou ter que vender Para dar sequência Aqui nos vídeos Mas sinceramente Eu gostei bastante Do aparelho Acho que vale bastante A pena sim Então Basicamente é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Valeu